Bom dia, meus vigorosos amados, que eu amo muito. Então, eu não vou fazer minhas coisas hoje, na agonia, eu tô cansado de sua moléstia, mas eu tava refletindo aqui com os pensamentos, aí eu quis trazer uma mensagem também de alegria, de reflexão, porque eu tava pensando, vendo tudo que tá acontecendo na minha vida, é só gratidão, gratidão a Deus, a todo mundo, sabe? E tem algo que eu lembro, que era assim, tinha vezes na minha vida que tava muito difícil, mas eu tava com tanta fé, tanta fé, tanta fé que era... Gil, o último eliminado do BBB21, agradece os fãs pelas mensagens de carinho e fala de fé e superação. ...certo, que eu passava pelas dificuldades de maneira muito leve, mas outros momentos eram muito mais difíceis quando eu não acreditava que eu ia conseguir superar, porque quanto menos fé eu tinha, mais difícil o obstáculo ele se mantinha. Então, pensem nisso, gente. Tá difícil, às vezes assim, tá agoniante, mas quanto mais fé a gente tiver, mais fácil a gente vai superar as dificuldades. Beijo!